O que será que era o passe? O De Ligt, Beckham, retorna a bola, parece mesmo a melhor opção. Jogou lá pra frente, pra ver o que dá, né? O Bumba, meu boi! A batida! Gol! Neymar, recebe o Romário, Beckham, fez o passe, tem espaço do Romário! Gol! E agora o jogo deve ganhar a ousa! A bola enfiada, mas não deu tempo pra finalizar. Neymar! Neymar! Está de frente pro gol, pode avançar, mas lá vem a bomba! Gol! Agora a vantagem subiu para dois gols. Éder Militão. Beckham. Abriu o jogo lá na direita. Boa bola, pode dar a batida pro gol! Olha o chute! Gol! Uma! O Indomelê! Agora é com o Romário! Boa bola! A bola passou! Tem a batida! Gol! E a coisa só melhora pra eles! Extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. E o Mbappé! O Beckenbauer! Dominou a bola! Pode cruzar! Ele tem espaço pra finalizar! Vai sair o chute! Gol! A goleada só aumenta! Tentou um companheiro mais adiantado. Rola direto ali pro Mbappé. Romário! There will be one minute at a time. Vai meter pro... Vai sair o chute! Gol! Passou driblando pela marcação! Recebe Messi! Agora é com o Beckham! Boa jogada! Messi! Recebe Neymar! Lá vem o tiro! Gol! ...dentou um dos momentos mais importantes. A metida de bola pra frente! Romário! Agora é a vez de Beckham! Olha a batida! Gol! Vantagem de dois gols! O mais difícil ainda pra eles é o ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. Muito menos eu. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já tá... Olha o chute! Gol! Cresce ainda mais o jogo! O jogo está empatado de novo! Tudo igual por aqui! Olha, o gol foi merecido, coisa e tal, mas o fato é que valeu. Fez a cobrança curta pro companheiro! Levou um calor ali, agora quer dar o troco! Agora a maré virou. Estão conduzindo bem a bola! Olha a bomba! Goleço! Gol! Isso é aquela urgência que o torcedor tava esperando. Apesar de uma certa desplicência inicial, eles se recuperaram bem pra empatar o jogo. Eu sei, meus companheiros de time... Chegou junto, roubou a bola! Beckham! Mandou uma bola enfiada, recebe Messi! Lá vem a bola na área! Gol! Bola na rede! O The League... Já estamos nos acréscimos! Falta muito pouco! Mandou a bola pro ataque! Meteu ali, por entre os adversários! Chutou! Gol! Eles estavam atrás do placar do... É difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar. O Brasil está tocando bem a bola! Mané! Vem a batida! Goleço! Uma pintura! Ele soltou uma cacetada na bola pra marcar! Ele está pronto pra cobrar o escanteio! Goleço! Goal! André Hitler! Goal! Hotra! O time Romário recebeu em boa posição, tem espaço para a batida. Gol! O time voltou. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Chocou! Bateu! Gol! Leymar. É a chance do contra-ataque. Romário. Romário. Recebeu a batida. Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro. Agora é com o Romário. O Anton. Bateu! Olha o drible! Olha o drible! Alain. Preparou! Neymar. Vai tentar a batida. Mandou a bomba! Gol! Gol! Tomaram um gol e já se recuperaram! Gabriel Martinelli. Romário. Opa! Que beleza! A bola vai para o Gabriel Martinelli. Emendou! Gol! Golaço! Uma pintura! Brasil abre o placar! Com tanta gente lá dentro. Rodrigo! Abriu o jogo pela ponta. Olha a chance! Gol! E decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Passe rápido e curto. Tem muito! A batida! Gol! A goleada só aumenta! Que fase! Éder Militão! Rabinho! Número 25! Passe para frente! Rabio! Bola enfiada pelo meio da defesa. Romário! Gol! Não foi um, não foi dois. É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem! É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais... Chutou! Gol! Incrível! O empate saiu logo!